Irmão, tudo que eu passei foi um aprendizado pelas críticas e humilhações que eu passei. Eu aprendi em Cristo Jesus e falava, Senhor, eu quero ser segundo o teu coração, como o da vida. E quando nós somos segundo o coração de Deus, nós não nos importamos com o Cristo, nós não nos importamos com o que os outros vão falar. Eu já estava falando com o irmão, irmão, eu não me preocupo com quem fala de mim, fale. Fale cada vez mais. Sabe o que eu me preocupo? É que o Senhor pense em mim. Porque enquanto nós nos preocupamos com as críticas dos outros, nós não crescemos, nós barramos. E ficamos confusos, desesperados. Mas quando nós cremos no Deus vivo, e nós falamos, ei, tu não posso naquele que não foi para Deus. Eu quero ir para o nome de Deus, porque agora é essa moça direcionada pelo Espírito de Deus. O Senhor fala que tem pessoas com o coração ferido, que isso acabou, mas o Senhor não vai te dizer hoje, não, não acabou. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que é o médico dos médicos, Ele é o doutor dos doutores. Ele é a lei da medicina. Levanta a cabeça. Não importa o lugar onde tu está, adora. Aleluia. Mas fala o Senhor, ó, tá lavando a alvazilha, eu tô adorando o Senhor. Tô varrendo a casa, eu estou conversando com o Senhor. Aleluia. Todo tempo é espírito de adoração. Sabe por quê, igreja? Porque em qualquer momento a trombeta vai tocar. É que em qualquer momento Jesus está voltando aí, os acontecimentos, igreja, desperta. Aleluia. Aleluia. Ei, sabe o que você não queria do povo de Israel? Arrependimento. Aleluia. Arrependimento. Senhores, são orgulhosos. Senhores, são mesquinhos. O Senhor quer ser transformado por ti. E o Senhor fala assim, pra ti, pra ti gostar. Ele te dá. Aquilo que é tudo ao contrário dentro de ti, Ele faz a transformação de dentro pra fora. Aleluia. Vai, Deus. Ele não é perfeito. Sabe o que não é perfeito? Sabe por Jesus. Mas Ele fala assim, filhinhos, sejais, pois, imitadores, imitadores, imitar. Ele também procura falar, sejais o santo como este santo. Tudo o que nós vamos fazer, igreja. Que nós tenhamos prudência. Que sejamos prudentes como serpentes e santos como uma bomba. Como sim. Porque a serpente, quando ela vai pegar o alvo dela, ela não vai de uma vez. Ela vai que o pão a observa-se. Muitas vezes, na nossa, desespero, quebramos a comunhão, meu Senhor. Ferimos, machucamos, com palavras, pessoas que nós amamos. O Senhor não quer o sonho de você. E o Senhor, mas perfeito, ele diz assim, ele não te desespera. Porque a glória da última casa, ela vai florescer dentro de ti, dentro do teu coração, no teu ministério, na tua saúde, na tua casa, no teu sangue, e seca, mas nós chegamos. Mas se você estiver pra dentro de mim, se você estiver o Senhor que está aqui, e que é uma massa. Nós vamos pensar que não é fácil gravar a palavra de Deus. Não é fácil. Nós já estamos bem. As críticas vêm. A dor, às vezes, é muito bem. Porque não só a dor física, mas a dor nacional. Porque, às vezes, você tem que conviver com a sua casa. E, muitas vezes, a gente fala assim, tantas pessoas que a gente abraza, tanta palavra que a gente leva de carinho, tanta palavra que a gente leva direcionar pelo Espírito Santo e minha família. Mas a senhora vem fora, da tua família quanto eu. Cuida dos meus, que é cuida dos teus. E vou, vou te fazer a vida. Ainda a esperança, o Senhor está esperando de você arrependimento.